Aqui com o Wagner, novo zagueiro do Santa Cruz, e uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar, Wagner, é a sua expectativa, você de volta ao futebol pernambucano, quais são as suas pretensões com a camisa do Santa Cruz? As melhores possíveis, eu estou bem fisicamente, bem de cabeça, feliz, quando a gente está alegre, as coisas tendem a acontecer e fluir naturalmente, então eu estou aí, com uma gana enorme de entrar para o grupo, já começar a trabalhar, fazer os trabalhos complementares com o grupo, para estar apto a estar dentro de campo, quando o professor me pedir a ter essa oportunidade, na verdade. E você falou que está bem condicionado fisicamente, e está se preparando aí para se colocar à disposição, você acha que em quanto tempo, mais ou menos, você vai estar jogando pelo Santa Cruz? Ah, eu vou estar apto a estar jogando aí, assim que a documentação fica pronta, eu acho que não tem segredo nenhum, já estava jogando, então é só pegar a sequência e entrosamento com os companheiros, e eu vou estar à disposição do Zé, porque daí vier, se você precisar de mim jogando, no banco, eu sempre vou estar ali incentivando, puxando o grupo. Você falou aí, entrosamento com os companheiros, como é que está esse primeiro contato, como é que está com o grupo aí? Eu conheço praticamente aí 70% do grupo, né, jogadores que eu já joguei junto, e os jogadores que eu já joguei muito contra, então o dia a dia aproxima, mas é o jeito de jogar mesmo, como gosta de receber a bola, porque eu sou um jogador que procuro dentro de campo facilitar a vida do meu companheiro. Então, esses pequenos detalhes para a gente estar bem dentro do campo, e o Santa Cruz é que tem a ganhar, né, facilitando as coisas lá dentro. Agora, Wagner, uma coisa que a torcida estava se queixando, era a bronca com o setor defensivo, né, a defesa devendo, 15 gols aí em 11 jogos. Esse desafio para você é bom ou ruim? Bom, muito bom. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para conversar, chamar o grupo, consertar. Às vezes, conversando, a gente consegue consertar alguns detalhes. Eu estou muito preparado e pronto para esse desafio. É lógico que a gente tem que esperar um momento também, respeitar os companheiros, todo mundo, eu acho, que vai ter oportunidade. É a filosofia do Zé. Então, eu vou esperar a minha oportunidade quando ela aparecer. Procuro muito agarrar e peço ao torcedor que nos incentive, como sempre incentivou aqui, e faça essa bagunça mesmo, que o mais importante é a vitória. E que mensagem você deixa para o torcedor, você que já estava dando um recado aí? Eu digo que eu estou vindo com toda garra, toda determinação, e quero muito, muito colocar o Santa Cruz, que é um lugar que ele merece, primeiramente na Série B e depois, quem sabe, aí na Série A. Obrigado. Obrigado.